A gente começa o Jornal do Dia falando das mortes dos irmãos Josenildo e Josivaldo e do pedreiro Reinaldo da Silva durante uma abordagem policial. O delegado de homicídios diz que o caso é complexo e deve demorar para ser concluído. Mas a Corregedoria da PM confirmou que os policiais envolvidos nas mortes já respondem pela tentativa de homicídio do filho de um capitão. A guarnição já foi retirada das ruas por ordem do Conselho de Segurança. O coordenador da Delegacia de Homicídios, Egivaldo Lopes, admite a polícia está com dificuldades para investigar as mortes dos irmãos Josenildo e Josivaldo Ferreira além do pedreiro Reinaldo da Silva, que teria sido morto por uma bala perdida. O local do crime, quando ele é isolado, quando ele é idôneo, facilita a investigação e a visão policial no sentido de esclarecer os fatos. Infelizmente, neste caso, houve essa questão do tumulto provocado em função das mortes dos rapazes e tornou-se nilônio local. Não se fez perícia, nem o terceiro corpo, inclusive, que foi arrecadado a pedido do perícia porque não tinha condições de se fazer nada naquele momento. Então isso realmente atrapalha. O Conselho Estadual de Segurança decidiu hoje afastar os três policiais militares que integravam a força tática do 5º Batalhão, acusados de matar três pessoas numa suposta troca de tiros. O afastamento dos PMs é por tempo indeterminado, até que a investigação seja concluída. O delegado acredita que o inquérito será prorrogado diante a complexidade do caso. Espero que as provas técnicas venham em tempo hábil, pelo menos a questão da perícia, o exame cadavérico e outras provas mais, para que nós concluamos essa peça procedimental no trintídio. O comandante do batalhão em que os militares estão lotados esteve pela manhã na delegacia de homicídios. Conversou com o escrivão que ouviu os familiares das vítimas, mas não foi ouvido oficialmente. Ele não quis gravar entrevista. Já a Corregedoria da Polícia Militar abriu hoje o processo de investigação. A partir de agora, o oficial vai vir aqui, o oficial designado, para ele ter o prazo de 40 dias, no caso do IPM, prorrogado por mais 20. E no caso do procedimento administrativo disciplinar, o PADES, ele vai ter 30 dias, sendo prorrogado por mais 15 dias. A guarnição acusada de matar os irmãos e o pedreiro no vilagem campestre está sendo investigada por outro caso. O corregidor fez a comparação dos nomes e identificou que os mesmos militares também são acusados de tentar matar um filho de um major da PM. No início do ano, o fato ocorreu no Benedito Bentes. A corregidoria ainda não recebeu os autos conclusos. Assim sendo, não temos aí fatos comprovados. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB criticou a falta de punição por parte da corregidoria. Segundo Daniel, a investigação sobre a tentativa de homicídio do filho do major já deveria ter sido concluída há tempo. Houve uma tentativa de homicídio por parte dessa equipe, pelo menos é o que está no papel, contra o filho do major, Eugênio, uma pessoa que a gente conhece. E agora voltou muito pior. Quer dizer, na prática, no não afastamento, termina sendo um incentivo para que a equipe aja da mesma maneira e dessa vez, o resultado, três mortes. Familiares e amigos dos mortos no suposto conflito com a PM realizam na tarde de hoje uma passeata no Graciliano Ramos para cobrar justiça e agilidade nas investigações. Não vamos se calar diante de nada. Vamos continuar cobrando e com certeza ontem fomos no Ministério Público e com certeza temos fé em Deus que os que fizeram isso com o meu sobrinho vai ter que ir para trás das grades.